Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. Temos para trazer para vocês nos próximos dias, nas próximas semanas, tudo que diz em relação às próximas DLCs, tanto do PS 2021 também quanto do PS 2022, tranquilo? Então é só aqui que você vai ver tudo na hora, beleza? Então vamos sem perder tempo, galera, vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, vocês podem até ter estranhado um pouco do título, eu vou explicar para vocês como assim já tem gente jogando o PS 2022. Eu vou explicar para vocês para onde isso deve estar acontecendo, como é essa história melhor. Mas antes, lembrando, se você estiver pensando em criar um design bem legal para o seu canal, para o seu site, para a sua página no Facebook ou no Instagram, me chama lá no meu Instagram, que está aqui no primeiro link na descrição, que lá nós vamos fazer um orçamento bem bacana para você. Eu estou com uma equipe, eu também estou trabalhando demais com isso e eu estou planejando e postando diversas artes que eu faço lá no meu Instagram. Se você estiver interessado em criar uma arte bem bacana, bem top, bem show de bola para as suas redes sociais, para o seu site, me chama lá no meu Instagram e vamos conversar melhor sobre isso, tranquilo? Então, me dá essa moral e confere lá também que eu estou postando constantemente artes que eu estou fazendo, tanto de banners e tudo mais, beleza? Bom, galera, vamos falar o que vocês querem saber, porque o que vocês viram aí no título pode até ter estranhado como assim já tem gente jogando o PS 2022, sendo que ele nem foi lançado ainda, né galera? Vale a pena ressaltar que o jogo só deve ser lançado oficialmente só lá para o mês de setembro ou outubro, né rapaziada? E ele irá sair para todas as plataformas, como vocês já estão carecas de saber. Hoje é apenas dia 23 de fevereiro, mas como vocês bem sabem, esse game que será genuinamente um game new gen, nova geração, já está sendo desenvolvido e produzido há mais de 3 anos atrás, né galera? Há mais de 3 anos ele já vem sendo produzido pela Konami e sua equipe e ele já se encontra em estágio bem avançado. Sim, rapaziada, eles estão trabalhando em tudo que se diz em relação ao PS 2022, muitas coisas novas já foram produzidas que nós nem fazemos ideia de que chegará e eles lá já sabem, inclusive o game final já está, vamos dizer que o seu progresso já deve estar por volta de 80% completo, finalizado, e eles só irão dar os retoques e os requintes finais para até o seu lançamento tudo correr como esperado e nenhuma surpresa inesperada surgir, ok galera? E como vocês bem leram, inclusive o game já está em testes, já tem gente jogando e testando o game. Sim galera, mas não se trata de consumidores como nós, sim, pessoas que compram o jogo todo ano, que já receberam cópias, mídias em suas casas. Não galera, o jogo vem sendo testado por membros da Konami que não fazem parte do Japão, que são de fora do Japão, membros da Konami de outros países, eles já estão testando a gameplay do PS 2022, né galera? Mas, além do acesso ao game, é claro, eles também estão tendo acesso a novas imagens, e sim rapaziada, eles já estão jogando o que seria, entre aspas, a versão final do PS 2022. É claro que até lá, até o game ser lançado ainda, tem chão, então muitas coisas novas podem surgir, é claro que tudo, tudo que será incluído, será colocado no game, já está dentro do planejamento da Konami, ele já tem tudo em mente, já tem tudo planejado, tudo no papel, tudo no papel e na caneta, então é claro que ele já tem meio que ideia de tudo que deve ser colocado até lá, né galera? Mas vale a pena ressaltar que o que são 7, 6 meses dentro de 3 anos, então sim rapaziada, faltam apenas 7, 8 meses para o game ser lançado oficialmente, e ele já está sendo produzido há 3 anos. Ele já está basicamente 80, 85% finalizado, né galera? Então como vocês sabem, essa reta final, esses meses finais, são as últimas coisas mesmo, que são menos trabalhosas, serão feitas, serão produzidas e colocadas dentro do game, né galera? Como vocês sabem, eles sempre, inicialmente, começam a produzir e desenvolver as gameplays, começam a colocar, vamos dizer que, retoques finais dos menus de jogo, né galera? Que ainda assim, serão permanecidos para a próxima versão, e para o final mesmo, eles só deixam as coisas mais simples, mais rápidas de serem colocadas e desenvolvidas, para não ocorrer nenhuma surpresa, porque imaginem só, se eles fizessem tudo mais fácil, deixassem as coisas mais difíceis para colocar por último, né galera? É claro que não daria nada certo, e tudo não sairia como o próprio planejado. Então sim rapaziada, vamos dizer que os principais pontos, os principais fatores do PES 2022 já está, inclusive, em execução, já estão sendo testados, então eles já estão basicamente com 90% do que será a gameplay do PES, até o lançamento, eu diria para vocês que eles irão desenvolver, irão passar todas as coisas feitas, o trabalho feito e o trabalho executado, tanto em quesito gráficos, gameplay, para Unreal Engine 5, versão 5, e irão finalizar tudo com retoques a mais de iluminação, com um pouco mais de ray tracing, né rapaziada? Então eu diria para vocês, que o que eles já estão testando e jogando, já é basicamente a sua versão final, entre aspas, porque deve sair tanto a versão demo, que é um trabalho ainda mais, vamos dizer que é ainda mais feito em relação a que eles estão testando agora, então eles devem trabalhar um pouco mais na gameplay para disponibilizar a versão demo, versão que ainda não deve estar completa, porque até o lançamento da sua versão final, muitos testes devem ser executados, muitas opiniões, o feedback da comunidade também deve ser colhido, então muito trabalho ainda deve ser feito, né rapaziada? Como vocês sabem, um game da sua grandeza, inclusive genuinamente nova geração, e não querendo repetir os mesmos erros que cometeram na transição para o PlayStation 4, é claro que eles estão, pelo menos por esse ano, com o planejamento correto, né galera? Já estão testando o que seria a versão final, o que temos, uma versão entre aspas, uma versão beta, para já colherem os possíveis bugs, os possíveis problemas que ainda estão pendentes, para não passarem desapercebidos até a versão final, né galera? Então eles estão com o planejamento 100% correto, né galera? Se não for 100%, está bem mais correto do que foram nos anos anteriores, em que eles só produziam, muito pouco testavam, e o teste só ficava realmente para a versão demo, né galera? Que lá o jogo vinha cheio de problemas, e por muitas vezes não dava tempo hábil, de todos serem corrigidos até a versão final, até o lançamento do game final, por isso que víamos aquela porrada de DLC em DLC sendo disponibilizada todo mês, só para corrigir problema e corrigir bug. Então esse ano eles estão fazendo um planejamento totalmente diferente, além do game ter sido produzido há mais de 3 anos, eles já estão testando entre eles mesmos, os membros da Konami que não fazem parte do Japão, já irão conseguir melhorar até a versão demo, para aí sim na versão demo, se tiver algum ou outro problema, eles conseguirem corrigir todos eles, e deixar um game, ó, supimpa para a versão final. Bom rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, então espero que vocês deixem o seu like aqui abaixo, também se inscrevam aqui no canal, eu sempre estou trazendo um vídeo diário aqui para vocês, para passar com a realidade atual do PS 2022, para vocês que são fãs da franquia, que querem jogar o PS 2022, vocês saberem o que de fato esperarem aí do game, eu sinceramente estou muito hypado, porque nós vamos receber para o próximo ano, eu estou muito ansioso para receber tudo que a Konami está prometendo colocar, né galera, o que eles estão demonstrando fazer, então espero que vocês também tenham curtido o vídeo de hoje, deixem o seu gostei aqui abaixo, se inscrevam no canal para não perder mais nenhuma informação, eu vou ficando por aqui galera, lembrando, vai lá no Instagram, se você quiser fazer uma arte bem bacana para o seu site, para o seu Facebook, que nós lá vamos fazer um achamento bem bacana para você, bem baratinho, ficando por aqui galera, até a próxima, e falou! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.